A mensagem que eu gosto de passar é que a gente não deve viver dentro de caixas que as pessoas colocam a gente. Eu acho que a gente pode ser mais que isso, a gente pode ir além. E eu não gosto que me, sabe, que me taxem de alguma coisa. Você deve cantar reggae, ou cantar só isso, ou cantar só aquilo, ou fazer isso, ou aquilo. Eu acho que a gente deve fazer o que a gente acha que deve fazer pro melhor, e ser fiel a gente, e ser feliz assim, é isso. A música que a gente vai fazer agora chama Todo Dia, e eu escrevi essa música e tive a honra de contar com o Paulo Vaz, da Super Combo, pra produzir esse som. E tô muito feliz de fazer aquele pra vocês, a gente tá lançando ela agora. E eu tô aqui com o Renan Dias me acompanhando. Valeu, Renan. Eu, Mari. Vamos aí. Você é tudo que eu preciso pra viver Deixar toda memória linda florescer Você mudou o meu mundo, fez meu coração ferver Como é que eu posso te esquecer Se eu só vivo pra te fazer Feliz todo dia Lá, 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 lá Todo dia Lá, 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 lá Lamento ter perdido o tempo E fiquei E fiquei Achando que era certo Mas agora sei Que isso é tão pequeno Perto do que eu sinto por você Como é que eu posso te esquecer Se eu só vivo pra te fazer Feliz todo dia Lá, 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 lá Todo dia Lá, 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 lá Lá no alto da montanha Onde a gente se conheceu Tudo se perdeu E nos barcos ninguém pesca No mar ninguém se refresca E a nossa lua cheia Não me deixou mais em paz E tem mais Percebi que te ter Por perto é tudo que importa Não tô certa, admito Mas me diga que tem volta Me diga que tem volta Não quero deixar isso pra lá Não, não mude de assunto Te questiono, te pergunto Vai levar alguns segundos Pra me responder Me explica essa questão Fale de coração Que eu volto pro refrão Que eu volto pro refrão Como é que eu posso te esquecer Se eu só vivo pra te fazer Feliz todo dia Que alegria acordar com você Minhas manhãs são mais coloridas Só você sabe me satisfazer Como é que eu posso te esquecer Se eu só vivo pra te fazer Feliz todo dia La, 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 la Da memória linda a florescer Você mudou o meu mundo Fez meu coração ferver Como é que eu posso te esquecer Se eu só vivo pra te fazer Feliz todo dia